Música Realmente plantas daninhas hoje o grande problema é o manejo de resistência, mas não só resistência, nós temos uma combinação de espécies com resistência a herbicidas e outras espécies que apresentam tolerância a herbicidas, que também tem se tornado um grande problema de manejo. Para controlar essas espécies, nós precisamos abrir mão de duas tarefas importantes para fins de manejo. A primeira delas é o uso de misturas ou sequenciais de herbicidas. Mas, infelizmente, com uma única aplicação é praticamente impossível nós termos um controle efetivo dessas espécies, principalmente quando elas já estão em estágio avançado de desenvolvimento, que é uma prática comum do campo, deixar para controlar a espécie mais próxima à semeadura, numa dessecação mais próxima à semeadura, e com isso as espécies passam de estágio e fica cada vez mais complicado fazer um controle efetivo com uma única aplicação. Mas hoje uma ferramenta importante para manejo de plantas daninhas resistentes e tolerantes é o uso de herbicidas pré-emergentes. Então, o foco que, inclusive, nós vamos abordar bastante, sempre ao longo das nossas atividades, é usar, associar um pré-emergente no manejo de dessecação. Porque é muito difícil controlar a planta em pós-emergência, mas ainda nós temos ferramentas importantes para controlar ela quando é uma semente, então no banco de sementes do solo. Então, o pré-emergente hoje é muito importante, porque além dele beneficiar o controle dessas plantas resistentes, nos auxiliar nesse controle, reduz a necessidade de aplicações de pós-emergência. E, normalmente, a aplicação de pós excessiva é que vai causando uma pressão de seleção para o surgimento de novas plantas resistentes. Então, a ferramenta pré-emergente hoje é fundamental no nosso manejo. E esse momento é o crescimento de pós excessiva.